Espia, um casal romântico chegando na festa, alto jato de boca e tarana. Amém. 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 Meus deixa tudo isso. Vimos a vit moda, vi. Opa é tudo muito bem. Vamos aparecer junto, aí eu boto no TikTok. Aqui é o YouTube logo, maravilhoso Vocês também estão só tomando café aqui Olha, se eu aparecer junto pode, aí pronto Não sou um fraco não Olá O que é aí? Olha, já apareceu numa foto aqui Será que em 1827 fizeram uma? Aô, dois homens bonitos Valeu Olha aqui 360 reais 360 reais É para o menino lá atrás O que é que eu vou fazer? Na noite Opa! E aí, eu vim comprar linguiça, ainda tem? Não disse que acabou cedo, né? Rapaz, quem manda fazer linguiça boa, né? Cadê? Ó, propaganda aqui ó, vamos arrancar isso aqui Já acabou Pois é Pois é, cara 27 170 reais 180 reais 180 reais de prêmio surpresa 180 reais 190 reais 190 reais que ainda mais 190 reais 190 reais 190 reais que ainda mais 200 reais 200 reais 200 200 reais 200 reais 200 reais A gente tem que se agilizar para ficar com a panela, gente. Depois tem que fazer um de café aqui por dentro do ar, galera. Dois vídeos. Aqui? R$210. R$160. R$160. Eu tenho aqui R$160. R$120,00, velho e três. Está vendido. R$160,00. R$160,00. Eu tenho aqui R$160,00 na mesa, Pico. A caixa do Pedro agora está tirando a trezeira. Todo mundo curioso. Gente, você vai ganhar a sua presença. R$160,00, velho. R$160,00. R$160,00. Eu tenho aqui R$7,00. R$160,00. Eu acho que é R$7,00. Só de Curios Live. Fico aqui dentro da caixa. R$240,00. 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 Vou abrir em contagem. R$85,00. R$90,00. R$90,00. Obrigado, R$90,00. 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 Eu tenho aqui. Ele tem R$90,00. R$280,00. Ele estava aqui. R$280,00. R$280,00. R$90,00. É... Ah, R$240. 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 R$250. Que ano que é esse cara? Que ano? 86. Opa, aqui vai. Rapaz, está novo hein. Olha só. Que legal. Dá para nós comprar ele, né? R$170. 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 R$150,00 aqui na mesa preta. R$180,00 que ainda mais. R$150,00 que na mesa preta. R$180.00. um calo que tem lá dentro da uns 200 quilos, 180 reais não, é 180 reais, 180 é meu? é, eu acho que é 150, 150 aí eu vou fazer uma foto, 325, é uma luz, é uma luz, aqui também, tem que fazer uma foto, eu falei assim, vamos fazer uma foto 325, ok, tem que se arrumar né, aí 325, 140 reais, 620 reais, doi uma, 140 reais, 620 reais, doi duas, 140 reais, 625 reais, e vai cantar já de volta, ei, já não vale mais nada 630 reais, se você tá achando, ei, esse galo vai fazer sucesso se você tá achando vai ter que arrumar uns 5 anos pra cuidar desse galo vamos analisar, vamos analisar, 100 reais, 100 reais, doi uma ah, rapaz, estão falando que a coisa aqui deu errado aqui, nós temos que mudar tudo tem gente que fala que quer arrematar o pinteiro pra depois comprar os galos pra dar lá dentro eita ah, foi o contrário esse troço aí e agora, o que que vamos fazer? olha aí, olha que coisa que aconteceu aí ah, vamos lá, 100 reais, que ainda mais 100 reais, doi uma vamos vender o pinteiro a 2, 100 reais, doi duas já prepara, compra e compra o pinteiro, pronto, tá resolvido o problema 100 reais doi três, vendi eita, rapaz, isso vai dar errado, hein eu acho que quem arrematou o galo deveria arrematar aqui, né, já o galo já está guardado, né vamos lá faltou o cadeado, bem lembrado faltou o cadeado, ó vamos lá gente, aqui ó quem fez isso aí, doou e tá fazendo uma propaganda aqui pra ele, tá então, é como é que é aqui eles são CAP comunidade Rio Bosmoso filho de Rio são CAP contato, tá guarda, preste atenção contato, quem quiser encomendar com ele é 997 17 02 38 mas não é o 38 aquele que vocês estão pensando não, tá é o número mesmo, tá valeu galera, se alguém quiser pegar contato aí, depois tá aí vamos lá, vamos trabalhar e daqui a pouco gente, tem show por aí acontecendo aí, vamos trabalhar lance pra conversar quinhentos reais, gostei de ver quinhentos reais, que ainda mais quinhentos e cinquenta reais quinhentos e cinquenta reais quinhentos e cinquenta reais e o café tem de si, desculpa setecentos e cinquenta reais setecentos e cinquenta ali na mar setecentos e dez setecentos e dez reais, gente setecentos e dez reais, olha aí na mar setecentos e vinte setecentos e vinte reais setecentos e vinte reais Vendido Obrigado Agora gente Vai tirar seu, já tá chegando Se pode atirar da frente Se habilitar de botar o lance Pra começar isso aí 10 mil 17 mil 17 mil gente Que ainda mais Vale um pouquinho mais, tá Vale um pouquinho mais 17 mil Que ainda mais 17 mil Que ainda mais Ninguém se arrisca 17 mil 17 mil já Muito bem Tá valendo Tá valendo 17 mil Que ainda mais Dá pra melhorar um pouquinho 17 mil Que ainda mais O Adolfo tem 18 mil 14 de casquinha Obrigado É isso a conta que ele está fazendo 7 piladas E lá dá mais 6 piladas Essa conta que nós estávamos fazendo 17 mil e 6 reais Que ainda mais E ganho Vamos lá Vai tomando 7 mil e 150 reais Tá valendo E aí Número dominante 251 Onde estáBona? 099 TT Marmosta Onde estáBona? Muita案ita Agora é R$ 5.000. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto